Olha só, estamos recebendo aqui na cidade de Caxias representantes da revista Qual Viagem, editor-chefe ali, também são dois jornalistas especializados nessa área de turismo. Estamos falando de Cláudio Oliva, que é o editor-chefe da revista Qual Viagem, e também a Natália Bastos, que é jornalista, e a gente está recebendo aqui, a cidade está recebendo. Recebendo eles aqui. Cláudio, para você é importante esse momento também de poder compartilhar destinos novos, assinar a revista de vocês? É muito legal, porque a gente persegue outros caminhos que não só os normais. A gente tem que divulgar o trivial, mas tem que conhecer o variado também. Você acha que Caxias tem potenciais a serem explorados bastante pela população que não é nem do Nordeste? Porque, às vezes, o Nordeste é desconhecido pelo próprio Nordeste em algumas regiões. Você acha que vocês vão conseguir, de um olhar bem particular, mostrar Caxias de um modo diferente para o país, como atrativo? Eu vou te responder essa pergunta com uma coisa muito impactante, por incrível que pareça. A quarta população nordestina de São Paulo é maranhense. A quarta. A começar pela Fafá de Belém, que tem casa, é paraense, tem casa lá em São Paulo. E ela mesma falou que a força do Pará em São Paulo é muito grande. Então, se a gente conseguir despertar só para os descendentes dessas famílias de maranhenses que se estabelecerem em São Paulo, a vontade de voltar às origens, você já conseguiu um objetivo muito grande. Mas tem muito paulista, paulistano, brasiliense. A revista tem uma circulação nacional, mineiros, que querem realmente novos produtos. E acho que a partir desses novos produtos, Caxias pode surgir como uma grande alternativa.